Olá, eu me chamo Renata Rodrigues Amarão e vou apresentar a pesquisa intitulada Modelagem e simulação de elutriador industrial para separação de sólidos a partir da fluido dinâmica computacional sob coorientação do professor doutor Tiago Marcolino de Souza e orientação do professor doutor Eric Potrick. O uso da fluido dinâmica computacional apresenta grande potencial para simulação de processos e equipamentos como um método para resolver equações complexas que regem o escoamento de fluidos através do cálculo numérico. A partir disso, o estudo de modelagem e simulação de um elutriador pode servir como base para o ensino de diversas disciplinas tanto mecânica dos fluidos, operações unitárias, laboratório de engenharia química como também a própria modelagem e simulação de processos garantindo assim a integração de conhecimentos teóricos e práticos. A partir disso, esse projeto apresenta como objetivo principal o estudo e a utilização de técnicas de fluido dinâmica computacional para a simulação e modelagem de um elutriador industrial e como objetivos específicos, investigar a separação sólido-sólido de um sistema particulado, água mais areia, por meio de um equipamento simulado. Compreender também e aplicar métodos numéricos no que tange a resolução de problemas por meio de CFD. Verificar o seu potencial no que tange o ensino e integração de diversas disciplinas da engenharia. A partir disso, a metodologia foi dividida em três etapas principais, que é a etapa de pré-processamento, onde ocorre a definição da geometria de interesse, que é o elutriador, geração da malha numérica, que é a subdivisão do nosso domínio computacional, a inserção das características tanto das partículas quanto do fluido e a definição das condições de contorno do sistema como um todo. A segunda etapa é a etapa de solver, onde ocorre a resolução do problema utilizando métodos de cálculo numérico, nesse caso aqui de volumes finitos, e vai ser um método iterativo, que por fim, na etapa de pós-processamento, vai nos dar os resultados, seja ele através de gráficos de contorno ou até mesmo trajetórias de partículas. Então, a nossa metodologia foi utilizada através do nosso software da ANSYS, que é o Discovery IAM, versão gratuita, de 2020 a R2, que permite simular tanto a fase discreta, que é aquela que é baseada no comportamento da partícula, na trajetória da partícula, e a fase contínua, que é no comportamento do nosso fluido, adotando assim referenciais tanto Euleriano quanto Lagrangiano. E as configurações do computador pessoal são configurações básicas, com placa-bãe X75G, processador Xeon, hexa-core, 16GB de RAM e uma placa de vídeo básica GTX 650 de 2GB, e o sistema particulado foi um sistema simples, água mais areia, com diâmetros entre 0,06 mm a 2 mm, conforme a NBR 6502, de 93. E os dados para as partículas injetadas pelo topo do equipamento têm vazão de 0,01 kg por segundo, uma velocidade de 0,005 m por segundo, e o fluido ascendente a 0,5 m por segundo. A geometria do equipamento foi feita no SoftCAD, que é o SpaceClean, que está contido nessa versão do IEM, e foi baseado no modelo de elutriador GMW-4000. E a discretização da nossa malha foi feita através do método de volumes finitos, onde foram utilizados elementos prismáticos na parede do equipamento, para que o protótipo virtual consiga capturar perfeitamente, adequadamente, o perfil de velocidade próximo ali da camada limite. E a malha foi avaliada também com parâmetros Skillness, e a convergência da malha do nosso sistema foi definida a partir de mil iterações, até atingir o critério padrão do IEM, que é de 1 elevado a menos 5. Então, nossos resultados e discussões são que a malha é uma malha considerada leve, o que é realmente condizente com o esforço computacional empregado, com em torno de 69 mil elementos, e obteve um valor médio ótimo para Skillness, e razoáveis para a qualidade de elemento e a qualidade ortogonal também. A convergência foi rápida, com apenas 363 iterações, daquelas mil que eram possíveis, e o erro do sistema foi diminuindo com estabilidade. As curvas foram bastante estáveis até chegar ao nosso critério adotado de 1 elevado a menos 5. E também a gente pôde perceber o sentido de separação do sólido, verificando que, enquanto algumas frações desciam ao fundo do equipamento, na forma de sedimentação, outras eram elutriadas pelo topo. E no topo a gente pôde perceber que a maior parte elutriada apresenta diâmetros menores que aqueles do fundo. Então a gente pôde perceber aí o sentido de separação, sendo que o maior diâmetro no topo é cerca de 0,0007 metros. Em comparação, na base do equipamento, as maiores partículas têm um diâmetro de até 0,0019 metros. Mas apesar disso, apesar dessa separação, tanto a base quanto o topo possuem intervalos de diâmetros similares. Então para melhorar isso, a gente pode utilizar um intervalo menor de diâmetros ou aplicar também elutriadores em série. Então a partir disso, a gente pode concluir que a modelagem e a simulação do elutriador para a separação sólido-sólido mostrou-se possível através do uso da fotodinâmica computacional, o que possibilitou prever o comportamento do sistema e visualizar fenômenos, além de demonstrar grande potencial no que tange o ensino e a integração de diversas disciplinas de engenharia, qualificando os acadêmicos a uma compreensão mais ampla e profunda acerca dos processos industriais que serão presentes no ambiente profissional futuro. Então, dessa forma, eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, à Universidade do Estado do Mapá por proporcionar, por possibilitar essa pesquisa e também agradecer às instituições organizadoras desse evento por propagar a pesquisa, não só a minha, como as dos demais discentes. E também à minha família, meu pai, minha mãe, minha irmã, meu namorado e meus amigos pelo apoio e pelo acolhimento. E essas foram as referências que eu utilizei para realizar esse trabalho. Obrigado.